Oi queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT E antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal E também seguir a gente lá no Instagram, no arroba EuLeioLGBT, ok? Bom, o livro que eu vou falar hoje é um livro muito legal Que eu, assim que descobri que ele existia, eu falei Gente, eu quero muito ler essa história porque eu lembro muito desse acontecimento E acho que vocês também podem se lembrar dele agora O livro se chama Soldados Não Choram A Vida de um Casal Homossexual no Exército do Brasil Que é um livro do Fernando Alcântara de Figueiredo Com depoimento dado ao autor Roldão Arruda Essa história aqui, eu acho que talvez vocês lembrem mais Por causa dessa capa da revista Época Que diz Eles são do Exército Eles são parceiros Eles são gays A história do primeiro casal de militares brasileiros A assumir sua homossexualidade Bom, resumindo muito O livro conta até o passado do Fernando Quem o Fernando era, como que ele se descobriu gay Por que ele entrou no Exército, como que ele conheceu o Lassi Como que começou esse relacionamento entre eles E o que aconteceu a partir do momento que eles começaram a demonstrar sua relação dentro do Exército A perseguição que teve, a homofobia, a violência Quando você lê o livro, quando vocês lerem o livro Vocês vão ver o quanto eles foram perseguidos, assim De uma maneira muito cruel, assim Cruel mesmo O Lassi tem uma hora que ele descobre que ele tem esclerose múltipla Então ele pede o afastamento médico E por causa disso Acusa o Lassi de desertar o Exército Então quer prender o Lassi Prendem ele Fazem absurdos com ele Ficam humilhando ele Eu falando isso, também pode reforçar uma ideia de que o Exército como um todo é uma coisa ruim Então a gente também tem que ter um cuidado pra não achar que todo mundo que é do Exército É alguém totalmente retrógrado, conservador e violento e maluco Não, mas existem muitos casos de coronéis, de tenentes Que o Fernando vai relatando que fizeram absurdos com esse casal E aí começa o livro, ele relatando quando que prenderam o Lassi E foi numa entrevista da Luciana Gimenez E pasmem Esse programa está online, no Youtube Eu fui, depois que eu comecei a ler Eu falei, ah, isso aconteceu Foi ao vivo no programa Chamaram eles pra contarem a história A Luciana Gimenez ligou pro Fernando Falando, venham aqui, por favor, tal, tal, tal E o Fernando e o Lassi estavam querendo isso Porque ia dar uma projeção pra eles Ou seja, eles iam conseguir contar a história E o que poderia acarretar em mais proteção pra eles Em mais mídia que podia ajudar o caso deles Mas eles falaram com a produção A gente tem muito medo de ir na gravação E prenderem a gente lá E a produção, não, não se preocupa A gente vai ter uma série de emergência Eles gravaram o programa e não deu outra O Exército foi lá prender eles E a produção não, tipo, não ajudou eles a fugirem E eles ficaram ali ao vivo Implorando pra saírem dali Pra escaparem E a Luciana Gimenez já tinha picado a mula dela E aí telespectadores, vendo essa situação Começaram a ligar pra órgãos de defesa Pra um advogado ir lá pra ajudar eles É surreal que isso tenha acontecido É uma falta de ética e de profissionalismo Em prol de um sensacionalismo Tem um vídeo, tem um programa deles Pedido ao vivo Ajuda É isso, né? Como é que uma apresentadora Como é que um programa faz isso Com seres humanos em nome da audiência Eu fiquei, assim, com desgosto profundo Desse programa quando eu comecei a ler esse livro É uma história muito pesada É uma história muito simbólica A gente vai vendo como que o Fernando vai ganhando projeção Como que o Fernando vai ganhando confiança Como que ele vai sendo reconhecido por lideranças LGBT Como que esse casal vai tendo ajuda Diante do destaque que eles tiveram Depois que eles foram capa da revista Época Eles foram no Fantástico Eles começaram, assim, a se mostrar pra se defender Porque senão eles iam ser massacrados pelo exército Então agora eu vou ler pra vocês alguns trechinhos Que eu acho muito interessante sobre esse livro Nem tudo pra mim foi ruim no exército Nem tudo foi insanidade Eu tive momentos gratificantes Camaradagem Encontrei pessoas exemplares Profissionais esforçados Que dedicam o melhor de suas vidas em prol do Brasil Passei pelas mãos de instrutores Que sabem de sua grande responsabilidade Ao tratar com a juventude Vivi experiências agradáveis também Na entrevista na TV A Luciana Gimenez fez uma pergunta Sugerindo que um homossexual Não poderia cuidar de uma tropa de homens Porque estaria sempre enfrentando tentações Isso é bobagem, preconceito Se fosse verdade Nenhum hétero poderia seguir a carreira de médico ginecologista Não existiriam mulheres militares comandadas por homens Nem treinadores masculinos De times femininos de voleibol, basquetebol Qualquer coisa assim Os bons profissionais sabem distinguir os limites entre o profissional e o pessoal O preconceito é maior contra os homossexuais Porque se acredita que são todos promíscuos Isso também não é verdade No exército nunca vi homossexuais atacando ninguém Mas como já disse Fui assediado por superiores Que se proclamavam heterossexuais Enganei-me de novo E dessa vez a decepção foi a maior de todas Em vez de camaradagem e apoio Encontrei um ambiente marcado por humilhações, grosserias, constrangimentos Em mais de uma ocasião Me peguei pensando em desistir Não o fiz com medo de decepcionar minha família Bom, queridos Essa foi a dica de hoje Soldados não choram A vida de um casal homossexual No exército do Brasil Do Fernando Alcântara de Figueiredo É sério Você vai ler muito rapidinho Porque é um depoimento do Fernando Então você vai lendo ele contando a história E a história é muito interessante Então você não consegue parar mesmo Eu recomendo muito Até pra gente conhecer um pouquinho mais Dos bastidores do nosso exército brasileiro Em relação à homossexualidade de seus soldados Só lembrar a polêmica toda também Que rola lá nos Estados Unidos Com o Trump proibindo a comunidade trans Pessoas trans de fazerem parte do exército norte-americano E toda a polêmica que isso gerou também É um assunto muito delicado e muito importante também Porque a comunidade LGBT deve e pode estar presente Em qualquer espaço da nossa sociedade E respeitada em qualquer espaço Da nossa sociedade também Tá bom? Essa é a dica de hoje E a gente é claro Continua por aqui E se encontra no próximo vídeo Tá? Beijo!